Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que damos início à cerimônia de abertura do 4º Simpósio do Icomos Brasil e à 1ª edição do Simpósio do Grupo LAC, América Latina e Carimbe. É com muita satisfação que damos as boas-vindas a todos os participantes dos diversos países da América Latina que se uniram a nós nesse esforço de organização deste simpósio e pretende reunir pensadores, pesquisadores, membros do Icomos de todo o nosso continente. Temos pensado há alguns anos em realizar este simpósio e, finalmente, logramos realizá-lo, mesmo que em modalidade virtual. A nossa ideia inicial era que ele fosse presencial no Rio de Janeiro, em maio. No entanto, devido à pandemia, tivemos que mudar a modalidade para o modo virtual. No entanto, esse modo nos possibilita também que mais pessoas possam participar. Então, nesse sentido, em nome do Icomos Brasil, em nome do Grupo dos Países da América Latina, eu dou as boas-vindas a todos, cumprimento a todas as autoridades de Icomos Internacional que estão conosco aqui nesta noite. Nós temos hoje a presença dos vice-presidentes das diversas regiões do mundo. Nós temos a presença dos diversos presidentes dos Comitês Nacionais da América Latina, de vários presidentes dos Comitês Científicos Internacionais e dos nossos organizadores. Então, nós vamos passar a palavra inicialmente para os vice-presidentes do Icomos Internacional. Nós vamos começar convidando para a sua fala o nosso colega Grelan Rourke, do Icomos da Irlanda, que é o vice-presidente do Icomos da Europa. We invite Grelan to make his considerations, and we salute him, and it's up to you, Grelan. Well, thanks. Distinguished participants, dear colleagues, I would like to thank my fellow Icomos vice-president, Leonardo Castriota, for the kind invitation to address the opening of the fourth scientific symposium from Icomos Brazil and the first scientific symposium for Latin America-Caribbean area. I bring the best wishes of the Icomos Europe Group, and I hope over the next days that you will not only have a very successful meeting, but that it will inspire the participants to break new ground in the regional work of Icomos. You have a varied format to facilitate different subjects, notable, the roundtable discussions, covering such diverse topics as world heritage management, heritage and human rights, cultural landscapes and historic urban landscapes, and most interestingly, the topic of cultural heritage and the decolonization of preservationist thought. It promises to be a very stimulating few days. There will also be the opportunity for the Latin American scientific committees to meet and discuss their work. You have also included Icorp on the Road with the launching of the fifth episode, and this is a wonderful initiative, and I look forward to seeing this myself in due course. I think as we work into the future, there will be more collaboration between the different regions of the world. This needs to be facilitated by the five vice presidents of Icomos. We recently came together to review our job description, so to speak, and I think collaboration will be much more to the fore in the next Icomos board. Over the next few days, there will be a lot of participation, a lot of listening, and a lot of discussion, and I hope the outcome of this symposium will be fruitful. It provides a great opportunity to share, review, and promote our work. It is also an opportunity to meet new colleagues. So I wish you good work. Thank you. Thank you very much, Guilherme. I would like, you know, to thank you for your kind words and to say that we are inspired by the example of the European group. We want to build, you know, a strong Latin American group, and we thank you again for your presence and your kind words. Thank you very much. We should all support that. Thank you, Leonardo. Thank you. I feel very privileged. Thank you. Thank you very much. And now, we're going to invite our colleague, vice-president of Africa, Alpha Diop. Good evening. Good evening, Alpha. Good evening, Alpha. It's a pleasure to see you with us. I give you the word and I thank you for being with us. this evening. It's for you, Alpha. Thank you. Thank you, Leonardo. Thank you to all and all. I'm very happy to be with you this evening. I thank you ICOMOS Brazil and with all the same countries ICOMOS Latin America and Caraïbes. This invitation, I consider that it's an invitation for all Africa. I am here today. I represent Africa. I think it's an opportunity that we want to live in reality the image that we want to have from ICOMOS. The image of a family. A family of professionals who work for the heritage in a general way. because we consider that the heritage is for the entire humanity. inteira. Para nós, o continente, é apenas a geografia. Mas a colaboración ao nível do ICOMOS vai além dos continentes, além dos comitais científicos que estão no ICOMOS e que, normalmente, organizam os symposiums. Eu sou muito feliz de estar aqui porque isso pode ser uma source de inspiração. E eu sou convaincu que isso será uma source de inspiração para nós, na África. Nós temos outras preocupações para o momento. Nós nos batmos agora para ter um maior número de comitais nacionais. E nós empurramos os membros a participar dos comitais científicos, dos diferentes comitais científicos. E nós esperamos que, muito bem, como vocês fazem atualmente para o grupo da América Latina, nós esperamos que nós podemos organizar também um symposium para a região da África. Mas eu sou perciado que nós encontrarmos as recursos para trabalhar juntos. E eu já me lembro que o ICOMOS Brasil tem uma relação privilegiada com países como o Mozambique. E eu acho que isso é um exemplo que nós devemos seguir. Agora, eu quero agradecer pessoalmente Leonardo e o que Greenland disse. Nós pudemos ter a oportunidade de nos conhecimentos, de nos aproximar. E nós pensamos com Mario Rohit e nosso colega do Brasil, Leonardo, que nós vamos trabalhar mais para resserrer as relações humanas, as relações de trabalho, as relações amicales com todos os comitais do ICOMOS, qual que seja o continente. E eu acho que há também alguns temas que são de interesse comuns entre a África e o Brasil. Há vários temas. Mas eu vou apenas falar sobre a décolonização. E eu posso dizer que há uma imigração forcada de l'Africa para o América. Mas há também uma imigração imigração desejada por antigos esclavos africanos que foram voltados em África e que foram voltados com uma parte de a cultura métissima. E eu acho que nós vamos ter a oportunidade de organizar os symposiums em comuns com África, América Latina e Europa e Asi. Eu acho que isso é esse tipo de symposiums que serão talvez interessantes para o futuro. Nós podemos encontrar os sujeitos comuns para discutir e que vão ser benefícios para todos os membros do ICOMOS. E eu agradeço ainda o ICOMOS Brasil. Como Leonardo lhe disse, o tempo é bastante curto. Eu espero que eu não vou me distrair com meus discursos. Mas, uma vez mais, agradeço aos organizadores desse symposium. E eu queria, antes de terminar, dizer que talvez a Covid-19 nos criou muitas dificuldades, mas, em verdade, isso nos permite ser resilientes e aproveitar das oportunidades que nos oferecem as novas tecnologias para nos falar, para nos ver, para nos ouvir, para nos ouvir, para nos compartilhar o que nós temos em comuns, o que nós sabemos fazer individuamente e que, de uma maneira geral, isso serve o patrimônio e que isso serve os objetivos globais do ICOMOS. Ainda mais, obrigado, boa chance e até mais tarde. Muito obrigado. 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 Boa noite, Mari. O microfone não está funcionando, Mari. Está cerrado. Ah, desculpa. Obrigado por esta oportunidade de dirigir esta cerimônia de apertura. Acho que o português é muito perfeito, e espero que seja melhor nas próximas oportunidades. Quanto todo, um grande abraço desde Canadá. Canadá é um país bastante helado neste momento, mas estar com vocês aqui me sinto muito perto e com muito calor humano. Independente de que estemos afectados por a pandemia. Acho que ICOMOS Brasil e Leonardo, como seu presidente, han feito um grande esforço porque nos reunimos nessa oportunidade e podamos discutir temas de grande importância para a organização do ICOMOS e para seus países na América e no Caribe. Acho que este evento vai ser o começo de muitas atividades que podemos fazer no continente para colaborar entre o norte, o sur, o centro, entre as islas do Caribe e outros colegas do ICOMOS Internacional. Também o esforço de ICOMOS Brasil de levar isto online para que outras regiones lo podan disfrutar ha sido um grande logro. Estou esperando os diferentes eventos e também os resultados das discussões. Creo que é muito importante que sigamos nessa tarea de, independentemente que temos esta distância social e que temos esta distância que não podemos viajar e encontrarnos em alguma outra parte do planeta, temos a oportunidade de sentirmos muito cercanos desde as nossas próprias casas, falar, compartilhar e trabalhar juntos. Outra vez, muitas gracias ao ICOMOS Brasil por esta iniciativa, a Leonardo e muitas gracias a todos os nossos colegas que vão participar nesta conferência tan importante. Obrigado. Muito obrigado, Mário. É um honor e um prazer trabalhar contigo em ICOMOS. E agora temos uma notícia muito importante. Nosso presidente está com nós e na sala Toshi Toshioko Kono. Eu gostaria de convidar o nosso presidente Toshioko Kono para fazer a sua saudação. Toshi, é um honor to have you here and would like, you know, to give you the word in our opening ceremony. Thank you very much for being with us. Thank you, Leonardo. Dear colleagues, I would like to congratulate you on this very first regional meeting of the e-commerce family. This is very timely since due to the pandemic, we cannot meet in person. Therefore, using this sort of digital meeting method is absolutely crucial but a challenging factor is the time difference. Therefore, to reinforce the regional network will be more important than before. Therefore, I'd like to really welcome this initiative to organize a regional meeting especially in a very scientific manner. This will be a model for other regions. As long as I know, Europe group has been practicing meetings on a regional basis but they used the digital media this way for the first time this year. So, the Latin American group and the European group are on, let's say, started at the same time and other regions should follow. therefore, I would like to thank again the organizers for this meeting and participants as well. Well, due to time difference, well, I have to soon go to my office therefore I cannot stay with you but I wish you a very successful and productive meeting and I look forward to hearing the output I cannot wait for the good news. Thank you good luck and see you soon at General Assembly in December. Thank you very much. Thank you very much, Toshi. I would like again to say that it's a pleasure and an honor to have you with us at our ceremony of this symposium that means so much for our region. Thank you very much. Thank you very much for having me. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. E agora nós vamos convidar a nossa querida colega também da direção internacional do ICOMUS Adriana Cariaga do ICOMUS Uruguai para suas palavras. A palavra não é ouvida nesses últimos tempos é o microfone está desligado. Adriana, por favor. Muito bem. Muito obrigada. É difícil falar depois das lindas palavras de Toshi e dos companheiros vice-presidentes. tentaré falar despacio em espanhol. Primeiro que nada muitas felicitaciones porque eu estive muito perto da esta organização e estou a este quarto simposio internacional e o primeiro simposio para o LAC para a região de Latinoamérica. Se falava de ICOMUS como uma família e eu acho que esse conceito o resgate e tem que rendirle honores ao ICOMUS como uma grande família. mas não esquecer que isso também essa família está de alguma forma está junta porque vai fazer produção científica. Está junta porque vai visibilizar os atores que estão trabalhando no tema de patrimônio. Está junta para compartilhar conhecimento científico e também para articular acções, formar redes que é tão importante. se dizia que o COVID nos separou porque físicamente não podemos estar juntos mas também nos possibilitou fazer este encontro fazer em linha e que talvez mais gente possa aceder por os custos para a América e que é um viajão e isso é uma forma de estar mais juntos. Nós temos feito encontros regionales três encontros regionales que nos possibilitou as Américas visibilizá-nos. Este simposio científico nos permite dar um passo mais. Se trata e se vai falar de patrimônios e crises e este é um tema que realmente podemos pensar em plural quantos patrimônios e quantas crises que são históricas que han passado na história várias vezes. Este simposio vai tratar de vários temas. um dos temas que vai tratar patrimônios que são emergentes como o caso do patrimônio em risco como a decolonização e outros mais tradicionales como a teoría da restauração mas também do estado do artes do patrimônio em latino américa patrimônio e direitos humanos que estamos tenendo paralelamente esta semana um taller de direitos humanos também o primeiro na América Latina do qual estamos muito orgulhosos com a organização vai tratar de paisagens culturales e o patrimônio em risco que vai apresentar justamente o Comitê Científico de Corp um documental sobre eventos Rodrigues mas também vai estar a apresentação dos Comitês Científicos de Brasil feitos na verdade de maneira espejo com os Comitês Internacionales e sobre isto quero detenerme a importância da articulação dos Comitês Nacionales com os Comitês Científicos esse diálogo permanente que tem que haver e de alguma forma também rescatar esta América Latina sua riqueza sua variedade sua heterogeneidade mas também respeitar esse passado comum que tem a América Latina a todos nos une o patrimônio como um hilo invisible que teje uma trama de a cultura e suas manifestações e seus patrimônios mais que nada como um puente de diálogo entre as subjetividades como diz uma autora Laura Jenny Smith o patrimônio é acerca de as negociações as construções colectivas os sentidos que lhe dan a gente ao lugar e o patrimônio no final de tudo se trata de valores e de as pessoas eu desejo realmente muito 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 éxito neste maravilhoso congresso que vai começar muito obrigado muitas graças Adriana Adriana é nossa colega de todas as horas na organização desse evento então queria fazer um agradecimento especial agora nós vamos convidar o nosso colega que é o presidente do ICOMOS Peru José Carlos Hayakawa para em nome dos comitês nacionais da América Latina fazer a sua saudação José Carlos boa noite boa noite boa noite a todos primeiro lugar em nome do Comitê Científico perdão com o Comitê Nacional de Perú e em representação dos diversos comitês nacionais quero salutar e agradecer aos organizadores por a oportunidade de reunirnos neste valioso evento como mencionou o arquiteto Castriota presidente ICOMOS Brasil uma solicitude para representar os comitês nacionais e o primeiro que quero dizer é que é muito importante señalar o valor que leva a sustentar este evento acadêmico no tempo inclusive no meio da pandemia por o COVID-19 estamos falando de uma cuarta versão e sabemos que o desafio principal deste tipo de eventos e projetos acadêmicos não está em iniciar os que já têm um mérito em si mesmos senão sostenermos no tempo e mais em uma circunstância histórica como a que estamos vivendo ademais igual que outros colegas resalto que nesta versão se adiciona a primeira versão do simposio científico que o grupo de trabalhos de ICOMOS de América Latina e o Caribe desenvolveu e o qual foi realizado com rigor amplitud de criterios temáticas e miradas profissionales que superam as vicissitudes e as inconveniencias e com boa sorte elas foram transformadas em oportunidades para intercambiar construir e soñar juntos este simposio creo que é uma plataforma excepcional para potenciar a dinâmica que este grupo de trabalho relativamente recente ha venido desenvolvendo desde hace um tempo e que sem dúvida se ha potenciado com a actuação de nosso vicepresidente para América Latina o arquiteto Castriota e nossos representantes na direção nacional de ICOMOS Adriana Cariaga e Mario Santana mas também representou um mecanismo que mobilizou a actuação dos socios dos diversos comitês nacionais já que ao seu interior e por afinidade temática e com muita voluntade de participação han venido definindo ponências e artículos que poderão ser discutidos no interior do evento e ponemos a sua disposição e que segundo na revisão conjunta poderemos encontrar desafios e desafios e desafios em comum e também as especificidades que cada realidade nacional nos plantea sem dúvida destacam o tema proposto vinculado ao patrimonio e crise que não só significou um leitmotiv clave para repensar nossos problemas mas também os desafios e desafios desde esta crise não só sanitaria e circunstancial mas sobre todo estrutural e permanente que enfrentam nossos países e nossas comunidades dito isto só me queda reiterar nossas felicitaciones aí como Brasil por tão magnífico esforço e aos colegas que participarão neste simpósio que seguro nos inspirarão novas ideias e com boa sorte novas perguntas graças muitas graças Rosé por suas palavras é a hora e agora vamos convidar o nosso colega José Cláudio dos Santos que é presidente do Comitê Internacional de Fortificações e Patrimônio Militar o ICOFORT para suas palavras boa noite José Cláudio boa noite Leonardo boa noite as autoridades do ICOFORT Internacional aqui representada pelo seu presidente pelos vice-presidentes pela nossa colega Adriana e por todos os nossos membros que estão também nesse momento nos assistindo quero primeiro destacar minha grande alegria e honra por poder estar aqui falando neste momento eu venho a cada ano aprendendo muito com o nosso presidente Leonardo que articula coisas realmente fantásticas e uma dessas articulações com a ajuda de todos os demais colegas lógico é justamente que esse simpósio que por si só já vem sendo um momento muito especial aqui no Brasil tem agora essa dimensão de ser um evento que envolve a América Latina e o Caribe eu não tenho dúvidas que sairemos com muitas ações efetivas como tem ocorrido anteriormente em função dos simpósios brasileiros do ICOFORT do Brasil e que possamos até em função da própria temática do patrimônio e crise repensar uma série de questões como ele tem uma característica muito especial que é ser um grande encontro de pessoas e profissionais de diferentes origens de diferentes áreas de conhecimento de diferentes formações é um local onde se encontra o pesquisador o investigador junto com o gestor que se encontra o artista que lida com o patrimônio como temos inclusive no nosso comitê pessoas com esse perfil e que também agrega então este encontro faz com que o conhecimento científico possa ser efetivamente empregado no benefício do patrimônio e praticamente no benefício da população então isso é muito especial no ICOMOS essa família ICOMOS é uma família multifacetada e que tem esse poder de transformação então tenho certeza que as discussões que teremos aqui serão não apenas gotas mas caminhos caminhos nós estamos em um momento e aí não falamos apenas da pandemia falamos em todas as incertezas nas questões políticas etc em que a busca de caminhos certos tem que ser muito bem conduzida muito bem conduzida e aí nós vamos verificar que pesquisadores conhecidos nossos trabalham com demandas que existem na América Latina e que essas pesquisas não foram implementadas por governantes pelos setores que tem o poder econômico para isso então esta é a hora esta é a hora de aproveitarmos esse conhecimento que é gerado dentro da academia que é gerado dentro daqueles que trabalham com investigação para que possa esse conhecimento chegar como benefício efetivo e o ICOMOS tem essa característica de ser esse ponto de encontro e tem oferecido esse conhecimento tem oferecido esse conhecimento agora esse oferecimento também tem que ser ter a contrapartida e ser entendido e aceito por quem tem que dirigir os nossos destinos então a grande discussão que eu acredito que nós teremos nesse nesse momento pós-pandêmico será justamente o papel desse patrimônio para a população e como a população enxerga esse patrimônio por exemplo e outras demandas então são coisas que iremos discutir certamente que nesse momento de crise eu sempre enxergo a crise como um momento uma possibilidade de crescimento de crescimento é fundamental então que nós possamos direcionar com muita tranquilidade com muito conhecimento adquirido que já possuímos com cabeças fantásticas que fazem parte dos nossos quadros e com as outras redes com as quais o ICOMOS interage para que nós tenhamos caminhos tenhamos caminhos então parabenizo o grande esforço do ICOMOS Brasil o grande esforço dos parceiros latino-americanos que estão agora junto com o ICOMOS Brasil organizando este evento organizando também esse seminário lá que um grupo que com certeza irá trazer não só contribuições mas ações efetivas projetos e que irá contribuir com muita coisa dentro daquilo que nós pensamos para o patrimônio cultural e que nós pensamos quando falo nós digo nós membros do ICOMOS para o bem da população espero que tenhamos uma excelente semana tenho certeza que teremos e mais uma vez a toda a diretoria do ICOMOS Brasil e aos nossos colegas latino-americanos e do Caribe que estão participando desse esforço meus parabéns e a minha satisfação e meu obrigado por estar presente nesse momento muito obrigado José Cláudio por suas palavras e agora a gente tem a satisfação de anunciar a presença conosco do vice-presidente da Ásia era o continente que faltava Rohit Jigiatso acabou de entrar o nosso colega da Índia good evening Rohit it's a pleasure to have you here with us your microphone ah yes hello Rohit how are you hello I'm very good thank you very much I finally managed to join I'm so happy to be here so thank you very much for inviting thank you and I would like to really wish you a very successful symposium I think Ucomos Brazil has been doing such a great work to promote cultural heritage conservation engaging universities professionals and so I wish you all the best it's really a privilege and a pleasure to be here so thank you very much thank you Rohit for your kind words and for being here with us even if it's so late in Europe where you live now thank you very much and have a good evening Bom gente então agora agradeço nós vamos passar a palavra as duas pessoas que representam as instâncias organizadoras do nosso evento Flávio Casalade que é o nosso vice-presidente do Icomos Brasil e a Bettina Adams que vai falar em nome do grupo LAC vou passar a palavra então para o nosso colega vice-presidente do Icomos Brasil Flávio Casalade Flávio boa noite boa noite Leonardo quero saudar a todas e a todos e dizer que é um prazer muito grande tê-los aqui conosco nesse quarto simpósio científico do Icomos esse momento para nós eu falo em nome do professor Leonardo Castriota também que já está com tantas funções então eu vou falar em nome do Icomos Brasil e dizer que para nós esse momento é um momento muito especial é um momento de celebração sobretudo é um momento de celebração nós celebramos vários aspectos em primeiro lugar nós celebramos a possibilidade de ter esse evento um evento que foi adiado em função da pandemia e que em alguns momentos nós inclusive tememos pela sua não realização o fato de a gente ter conseguido realizá-lo estar aqui com tantas pessoas queridas e com tantas pessoas mostrando seus conhecimentos apresentando seus trabalhos é para nós portanto um resultado de superação e que para nós é muito importante então a gente poder realizar esse evento é também um momento de celebração do próprio Icomos Brasil o Icomos Brasil tem crescido e tem mostrado sua força sua pujança hoje nós estamos com mais de 200 membros ativos tivemos um aumento quadruplicado dos nossos membros que mostra a importância que os profissionais brasileiros estão dando à associação e também a importância que eles nos colocam ao colocar o seu nome junto conosco nos ajuda a engrandecer o Icomos Brasil nós temos hoje 17 comitês científicos em pleno funcionamento com uma grande produção e com grandes planos também de integração com os comitês internacionais nove comitês estaduais que também estão em processo de formação e conseguem fazer com que a gente tenha capilaridade por esse imenso país continente que é o Brasil além de tudo isso nós temos participado de várias iniciativas pelo Brasil afora inclusive uma muito importante que é o Foro das Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro onde a gente tem 72 membros atuantes e isso significa a consolidação de um movimento e de uma sinergia muito grande entre aqueles que são preocupados com a defesa do patrimônio cultural no Brasil nesse seminário também a gente vai poder ter a oportunidade de lançar algumas publicações lançar alguns títulos o que mostra também a nossa preocupação em divulgar todo o conhecimento que é gerado dentro do ICOMOS e que o ICOMOS também consegue fazer de alguma forma ser distribuído estar presente nas diversas áreas onde o ICOMOS tem sua presença no meio profissional no meio acadêmico e também junto a organizações diversas esse simpósio teve 494 inscritos e 430 trabalhos avaliados o que mostra também que é um evento forte não apenas em termos de presença mas em termos de conteúdo e a nossa expectativa é que esses temas sejam debatidos ao longo desses dias com uma presença não apenas nacional mas também com abrangência nas Américas o que faz com que ele seja cada vez mais importante com que ele seja efetivamente o resultado de uma contribuição enorme dos nossos associados e daqueles que se interessam pelos temas do patrimônio então sejam bem-vindos todos a esse mundo virtual mas também a nossa cidade Belo Horizonte e a gente está falando de uma maneira grande para todo mundo graças a essa possibilidade colateral que a pandemia nos possibilitou então que sejamos todos muito felizes no nosso encontro e que o nosso produto seja efetivamente útil para a sociedade para o patrimônio aqueles amores que nos unem muito obrigado a todos e a todas muito obrigado Flávio quer dizer que é uma satisfação ouvir o Flávio falando o Flávio é nosso companheiro a vida inteira da luta pelo patrimônio é doador Bradinha ele é o vice-presidente e presidente do Brasil muito obrigado Flávio vou passar a palavra agora da nossa querida Bettina Adams que vai falar em nome do grupo LAC organizador deste evento Bettina boa noite boa noite Léo boa noite a todos realmente parabéns Léo parabéns e como os Brasil parabéns todos os envolvidos por esse enorme esforço que bacana eu agradeço muito honrada por essa oportunidade é uma grande emoção estar aqui na abertura deste memorável simpósio e aí ainda por cima representando o grupo regional da América Latina e do Caribe esse grupo LAC ele é um grupo informal ele se constituiu na Assembleia Geral do ICOMOS em Delhi que foi em 2017 e depois se encontrou mais uma vez ao vivo e a cores na Assembleia do ICOMOS em Buenos Aires em 2018 é um grupo muito ativo pelo WhatsApp com intensa troca de informações agora nós temos que urgentemente reativar nossa proposta inicial de implementar os grupos de trabalho para realmente conseguir avançar nessas questões mais objetivas e científicas e operacionais integrar nós latino-americanos e caribenhos entre nós outros é um sonho muito antigo sonho que não é só nosso mas de muitos muitos outros eu fico sempre emocionada quando eu vejo a paradigmática emblemática imagem América Invertida de Torres Garcia ele insistia que em realidade nosso norte é o sul LAC é pouco reconhecido LAC é pouco visível trata-se de uma incompreensão que pode chegar a extremos de ser rotulada ou estigmatizada não só pelos outros mas também por nós a população partícipe dessas culturas a falta de consciência em relação aos nossos próprios valores LAC apresenta uma diversidade impressionante com comunidades autóctones muito muito próximas da natureza que chega também a estruturas industriais cada vez mais especializadas é uma natureza incrivelmente diversa de surpreendente beleza que se estende de polo a polo os Andes é a maior cordilheira do mundo com picos muito altos é um contraponto ao Himalaia inclusive existem semelhanças culturais somos bordeados por dois oceanos temos um Caribe que é um Istmo são enormes florestas são florestas tropicais é a Amazônia é a Mata Atlântica extensos pântanos o Pantanal zonas muito árvidas Mesoamérica a Caatinga brasileira a Savana do Cerrado brasileiro os Pampas uma cultura continental com mais de 25 mil anos de existência com aportes migratórios que soube desenvolver saberes próprios adequados à condição do território um riquíssimo e único patrimônio imaterial plasmado na materialidade marcado por um hibridismo étnico e cultural em constante desenvolvimento marcado por forte religiosidade que acolhe sincretismos de crenças religiões por valores e tradições mantidos com fervorosa tenacidade culturas expressas pelas artes como a música o canto dança instrumentos as pinturas já presentes nos testemunhos da pré-história a literatura que tem no fantástico um dos seus expoentes a criatividade a alegria e um entusiasmo marcante a poesia que identifica paisagens cheiros hábitos tradições isso é a América Latina e o Caribe que queremos agregar empoderar e viver obrigado muito obrigado betina por suas belas e poéticas palavras tentando trabalhar aquela ideia da identidade latino-americana que tanto nos emociona bom agora então vamos passar para os nossos colegas coordenadores do simpósio esse simpósio ele é juntamente com o ICOMOS ele é o produto do esforço de quatro programas de pós-graduação das universidades brasileiras o programa de ambiente construído e patrimônio sustentável da UFMG que eu represento o programa de história da Universidade Federal de Juízo de Fora que é representado pelo professor Marcos Olender que é o nosso colega também da direção do ICOMOS é o nosso diretor de projetos e aqui eu cumprimento e convido para as suas palavras boa noite Marcos boa noite Léo boa noite a todas e a todos que nos assistem aos vice-presidentes internacionais do ICOMOS ao presidente internacional do ICOMOS a todos nossos colegas amigos companheiros do ICOMOS Brasil dos ICOMOS latino-americanos eu confesso que esse é o quarto simpósio que eu participo tanto como diretor do ICOMOS mas também como representante da pós-graduação de história da Universidade Federal de Juízo de Fora que é parceira desse evento desde o primeiro mas dessa vez realmente eu sempre me emociono na abertura mas dessa vez a emoção é mais forte é mais forte porque pela abrangência que esse simpósio vem tomando pela importância que esse simpósio vem tomando ao longo desses anos é simpósio que infelizmente esse ano teve que ouvir de forma virtual devido a uma pandemia que nos lançou em uma crise sanitária mundial sem precedentes e que no caso do nosso país ainda vem se somar a crise ambiental uma grave crise ambiental e uma preocupante situação política isso traz inclusive reforça não só a gravidade do momento pelo qual passamos mas também a vitória que é está conseguindo realizar esse evento nesse momento né ao qual eu quero parabenizar muito né ao professor Leonardo Castriota e a sua liderança nessa nessa nossa luta né por essa organização por essa viabilização essas crises que eu falei como a crise sanitária a crise ambiental por exemplo elas vão ser abordadas nesse nosso evento né vão ser abordadas tanto no quarto simpósio científico de Comos Brasil quanto no primeiro simpósio LAC do Comos América Latina e Caribe tá crises é porém que trazem também com ela a necessidade da gente repensar a própria preservação do nosso patrimônio né porque a gente sabe que a gente está a gente hoje vive uma situação que ela está nos levando para um mundo que não vai ser igual àquele do qual nós deixamos antes dessa crise sanitária então isso faz a gente repensar tanto a preservação do nosso patrimônio quanto aquilo mesmo que nós consideramos o nosso patrimônio é nesse sentido novas abordagens do que é pode ser considerado do patrimônio e de como preservá-lo que já eram necessárias antes desse momento se tornam cada vez mais urgentes e também vão ser discutidas aqui como por exemplo na discussão da descolonização do pensamento preservacionista pois bem concluindo se ao mesmo tempo que essas crises né nos colocaram numa situação extremamente preocupante grave sem precedentes elas por outro lado nos propiciaram oportunidade de para resistir a ela desenvolver mais por exemplo nossas tecnologias virtuais o que nos possibilitou é provavelmente a grande abrangência grande amplitude desse nosso seminário desse nosso simpósio de agora né então essas tecnologias virtuais possibilitaram encontros que talvez não fossem possíveis presencialmente né isso é algo que tem que ser ressaltado mas mesmo assim quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa dos abraços uma pessoa dos encontros pessoais uma pessoa ávida e necessitada do calor humano né então eu quero concluir saudando todos saudando né é parabenizando né todos que participaram dessa organização pelo sucesso que com certeza já se vislumbra né é nessa nossa nessa nossa abertura mas é desejar que no próximo ano tenhamos outro simpósio em que possamos nos abraçar pessoalmente tá sintam-se todos e todas abraçados uma boa noite obrigado Marcos te agradeço muito por suas palavras é dizer que quero te agradecer muito né pelo apoio sempre presente em todos os momentos vou passar agora a palavra então para o nosso outro organizador né o Júlio Sampaio da nossa do na nossa do e como do Brasil vou passar então a palavra para o Júlio Sampaio Júlio por favor Boa noite estão todos me ouvindo tudo certinho então vamos lá é assim um imenso prazer que a gente tem né a a concretização do papel do ICOMOS dentro da do campo de saber da conservação né dentro da do âmbito internacional os simpósios científicos que acompanham as assembleias gerais do ICOMOS há tanto tempo desde a sua criação até né até o último que que seria esse ano na Austrália que não pôde acontecer por conta dessa situação da qual nós estamos aqui né fazendo essa organização né desse evento de forma remota né e a concretização dessa versão do simpósio científico do ICOMOS na sua sessão brasileira né começamos a fazer esse evento em 2017 essa nossa quarta edição e a gente sempre se propõe a a intitular o nosso evento como uma um painel o 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 são a constituição de um painel do estado da arte da conservação do patrimônio cultural no país né e isso se estrutura através de uma programação bastante complexa de mesas redondas com palestrantes né chaves dentro da literatura de conservação as apresentações de comunicações dessa que nessa nesse momento né que nesse evento que nessa edição alcançou cerca de 430 trabalhos enviados né os comitês científicos aqui que de uma certa forma espelham né a a estrutura dos comitês científicos do comus internacional e nessa edição uma edição especial porque é uma um momento em que a gente também faz né a integração com a América Latina através do do Icomus LAC que é uma uma das maiores uma das situações mais interessantes que surgiram recentemente que né em termos da integração das ações de pensamento de de concretude dentro do cenário latino-americano que surgiu na Assembleia de 2017 em Nova Déria né e a gente também vai ter né nesse no desdobramento desse simpósio Assembleia Geral do Icomus Brasil e no final né no dia na sexta-feira dia 13 às 19 horas homenagem a Dora Alcântara que é uma figura assim bastante importante dentro do cenário nacional internacional do ponto de vista da conservação né então essa e a gente sempre discute né as temáticas mais relevantes em relação ao ao momento que a gente está vivendo da produção do patrimônio da produção e da conservação do patrimônio cultural no cenário internacional nem nesse momento a temática de patrimônio em crise realmente é um é algo assim que é imperativa a discussão dessas duas temáticas em relação ao que se vem discutindo do ponto de vista do campo de saber da conservação né e eu gostaria também de fazer aqui né além de dar as boas-vindas a todos e dar também a parabenizar a organização do evento né e nessa forma nesse formato que nos restou esse ano a fazer do ponto de vista remoto que se por um lado criou o problema por outro permitiu que a gente tivesse que tivéssemos uma integração maior do ponto de vista nacional e internacional eu gostaria muito de agradecer aqui as partes envolvidas aos programas de pós-graduação que estão né envolvidos nessa produção do ambiente construído e patrimônio sustentável da UFMG né o de história da Universidade Federal de Juiz de Fora né o de geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do programa de Patrimônio Cultura e Sociedade da Rural além dos parceiros que tiveram também né participando junto com a gente dessa empreitada o IAB e a Prefeitura do Rio de Janeiro então nós estamos né com essa edição concretizando esse grande locus da discussão do 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 patrimônio cultural no Brasil e com essas participações que nós vimos aqui hoje de membros de outros e com os internacionais então realmente é uma consolidação de um evento que está se se constituindo dentro de um calendário da conservação do patrimônio cultural do Brasil de uma forma bastante relevante então eu agradeço a todas as partes envolvidas né e dou boas-vindas a vocês né aqui para a participação desse evento obrigado boa noite obrigado Júlio boa noite gostaria também de agradecer o programa de patrimônio cultura e sociedade da universidade rural foi parceiro também do nosso simpósio desde a sua primeira edição e vou chamar agora o representante do programa de geografia da universidade federal do rio de janeiro o nosso colega Rafael Winter também o coordenador do ICOMOS do rio de janeiro e que se somou a nós né um programa que se somou a nós nesta edição então vou passar para o Rafael para fazer as suas considerações boa noite Rafael boa noite boa noite Leonardo boa noite a todas e a todas gostaria muito de estar dando boa noite a todos em pleno teatro nos gomes como nós tínhamos planejado inicialmente é é mas bom a pandemia chegou nós ficamos impossibilitados de realizar o evento no rio de janeiro como nós tínhamos pensado espero que todos estejam seguros e esperando que numa próxima oportunidade a gente possa participar do rio de janeiro realizar um evento desse no rio de janeiro tentar a gente poderia poderíamos estar saindo todos agora do do teatro para uma festa na Lapa como nós tínhamos planejado mas enfim infelizmente a gente teve que mudar mas por outro lado o modelo virtual ele tem oferecido para a gente uma possibilidade de integração muito maior então eu acredito que que essa é a vantagem né de estarmos fazendo o primeiro encontro o primeiro simpósio latino-americano e o Caribe dessa forma ele nos dá possibilidade de falar diferentes de ter o encontro de maneira muito mais muito mais fácil com todos os representantes de todos os e-comos da região então eu espero que a gente faça votos para que essa semana seja uma semana bastante produtiva e queria dizer que o Rio de Janeiro continuará aqui disponível para um momento em que uma pandemia e que a vacina e que a gente possa todo mundo nos possamos nos encontrar novamente que eu acho que a Lapa pode ser um bom um samba na Lapa pode ser um bom momento de retomada e de reencontro das atividades bom obrigado eu queria dizer que é com satisfação que a gente acolhe esse convite assim que a pandemia permitir a gente fazer o nosso sonhado simpósio do Rio de Janeiro e dizer também que é uma satisfação a gente ter o programa de geografia com a gente que é um programa referência no Brasil e também eu acho que mostra a incorporação mais com maior presença de áreas que durante muito tempo não tiveram muito representados no patrimônio e a geografia é uma delas com grande contribuição a dar então muito obrigado e agora eu queria fazer as considerações finais obrigado Rafael considerações finais que é dizer para vocês um pouco de como nós concebemos esse evento na verdade começamos a pensar nele já em 2018 quando começávamos a articular o grupo LAC Adriana e a Betina lembraram bem a gente fez a primeira reunião ainda em Delhi e depois nos reunimos de novo em Buenos Aires em 2018 já pensávamos na organização de um evento científico internacional e finalmente conseguimos propô-lo para 2020 a ideia que ele fosse presencial no Rio de Janeiro a ideia que esse evento seja bianual a cada dois anos ele será em um país então ele começaria pelo Brasil mas ele vai rodar então em 2022 será em outro país sede e propomos então naquele momento nos parecia 2019 já nos parecia que o tema a se discutir era patrimônio e crise não só devido a crise social política e econômica que vivíamos de forma muito grave na América Latina com consequências econômicas políticas com consequências sobre as políticas do patrimônio mas também queríamos discutir uma outra dimensão que aparecia com muita força no nosso campo que era da própria crise disciplinar que nos parece que estamos vivendo quando mudamos de paradigma quando passamos daquela ideia da conservação baseada na matéria para a ideia da conservação baseada em valores são dois paradigmas muito diferentes que colocam desafios inauditos para a área do patrimônio que nos faz ter que pensar teoricamente a nossa área de forma diferente que nos faz ter que inventar novas metodologias trabalhar novas formas de governança ampliar o nosso olhar então o nosso interesse era exatamente cruzar essas duas perspectivas essas duas possibilidades abertas com a crise não sabíamos no entanto que viveríamos uma terceira crise a crise sanitária do covid-19 que nos pegou em cheio e que nos fez inicialmente adiar o seminário para novembro ainda acreditarmos que conseguiríamos fazê-lo de forma presencial no entanto a pandemia se desenrolou de uma forma diferente da que pensávamos e tivemos que adotar essa forma virtual como disse para vocês na abertura essa forma virtual ela paradoxalmente embora nos prive o privilégio de podermos conviver cara a cara pessoalmente nos encontrarmos nos cafés nos almoços ouvimos a música da Lapa conhecemos a cidade do Rio ela nos permite agregar mais pessoas a pandemia fez com que tivéssemos que muito rapidamente nos adaptar essa nova situação e utilizar por exemplo todas essas possibilidades que é verdade já tínhamos das tecnologias digitais que permitem com que hoje na abertura tenhamos pessoas de todos os continentes consigamos reunir os cinco vice-presidentes do ICOMOS internacional além do nosso presidente Toshio Kukono então é um paradoxo a pandemia ao mesmo tempo que nos isola nos permite uma aproximação maior e é dessa aproximação que nós estamos lançando mão nessa nova modalidade virtual do simpósio que conseguimos reunir mais de 400 trabalhos que vão ser apresentados todas as tardes além de conferências e mesas redondas muito importantes nós vamos abrir logo em seguida com a conferência sobre o patrimônio em crise do nosso decano da história da arquitetura da preservação do patrimônio do continente professor Ramon Gutierrez mas nós vamos seguir amanhã terça-feira na quarta na quinta e na sexta-feira com temas muito importantes nós vamos discutir a questão da gestão do patrimônio mundial amanhã nós vamos discutir na quarta-feira a questão da paisagem urbana histórica que é um grande e novo desafio com a presença do Francesco Bandarim um grande especialista da Unesco da Ana Rodas e da nossa colega Eugênia Sequência do Equador onde um grupo aplicou essa metodologia cuenca à noite nós vamos discutir a questão da descolonização do pensamento e o patrimônio cultural com presenças muito importantes também nós vamos seguir na quinta-feira discutindo a questão do projeto de restauro e a sua relação com a teoria e com as metodologias numa mesa sobre a coordenação da professora Beatriz Curi da USP mas reunindo importantes especialistas da Espanha e da Itália que vão trazer novas visões novas considerações sobre esse tema e vamos na sexta-feira finalmente abordar o tema candente do patrimônio cultural e dos direitos humanos numa mesa coordenada pela Adriana Cariaga que vai nos trazer os resultados do importante workshop do Taier que ela está coordenando junto com a iniciativa Nossa Dignidade Comum e Comos Internacional com a presença de Bente Matheson do ICOMOS da Noruega da Alejandra Naftal do ESMA de Buenos Aires e de nossa colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro que vai nos falar sobre o Cais do Valongo a Mônica Lima são experiências muito importantes em seguida nós vamos apresentar um documentário que foi rodado ano passado com o auxílio de Comus Brasil mas foi rodado pelo Comitê de Preparação ao Risco do ICORP um projeto chamado ICORP On The Road que visita os locais que sofreram grandes tragédias grandes desastres e mostra os esforços de recuperação a resiliência das pessoas e do patrimônio e o quinto episódio dessa série foi rodado no Brasil exatamente pegando o desastre crime do Rio Doce pegando a localidade que aconteceu com a localidade de Bento Rodrigues em Mariana sob a direção de Zener Gull nossa colega do ICOMOS Turquia que dirigiu esse documentário que vai nos falar algumas palavras e vai fazer o avant-premier fechando a parte da manhã do nosso simpósio na sexta-feira à tarde teremos a Assembleia do ICOMOS Brasil e à noite fechando nós vamos ter o prazer e a honra de homenagear Dora Alcântara que é a nossa decana na área do patrimônio a quem todos nós muito devemos e que sob a coordenação do ICOMOS Rio de Janeiro vamos fazer uma grande e merecida homenagem então eu convido a todos a participar são muitos eventos muitas mesas redondas muitas sessões de comunicação mas garanto que vocês vão saber escolher bem e vão ter uma ampla gama de possibilidades para discutir e nos ajudar a avançar nas discussões da área do patrimônio cultural então mais uma vez eu queria agradecer a minha presença de todos e agradecer agora os nossos patrocinadores nós tivemos nós pudemos realizar esse evento graças ao patrocínio da CAPES ao patrocínio da FAPERJ do Rio de Janeiro ao apoio do IAB ao apoio da cidade do Rio de Janeiro e queria agradecer especialmente ao Instituto de Estudos Desenvolvimento Sustentável Iedes na figura do seu diretor Wilmar que foi incansável o Iedes tem sido incansável na organização dos nossos eventos então queria agradecer a figura do Wilmar Souza o Iedes e dizer que nós estamos agora começando os nossos trabalhos e agradecer também a todos vocês que estão nos assistindo dos vários lugares do Brasil e da América Latina e dizer que para agora para acessar o próximo evento que vai ser a conferência do professor Ramon Gutierrez é necessário que vocês de novo na página do evento que vocês loguem naquele link que está lá para a conferência que vamos começar daqui a cinco minutos e que vai ser com certeza como todas as apresentações do nosso querido professor Ramon Gutierrez inesquecível então muito obrigado uma boa noite a todos e nos vemos nos revemos daqui a um pouquinho muito obrigado e até logo tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto